Olha as casas, quebrou as casas, senhor Segundo os moradores, a detonação de rocha aconteceu por volta das 3 horas da tarde da última quarta-feira na rua das Mangueiras, no bairro Nova Vida 2 No incidente, ao todo, 7 casas foram atingidas com o impacto da explosão A residência de Kerley foi uma das mais prejudicadas Ela é proprietária da casa, no entanto, aluga para uma amiga que está com um filho recém-nascido Foi uma situação inesperada, eu espero, sinceramente, que seja resolvido Não só pela minha amiga que mora aqui, não só porque a casa é minha É claro que eu quero que seja resolvido, porque é uma situação que deixa a gente muito alheio Muito sem suporte, no caso dela, que não tem para onde ir E no meu caso, porque o prejuízo é grande Um representante da empresa responsável pelo serviço esteve no local Ele não pôde gravar entrevista, porém, nos contou que todos os procedimentos de segurança foram realizados Ainda segundo ele, os moradores são informados sobre as detonações E são avisados para deixarem as casas A gente vai fazer a parte de levantamento das famílias A empresa está arcando com tudo, vai estar atendendo todas as famílias No sentido de estar cuidando das casas deles, dos bens, pertencem deles E também levando para o hotel, está entrando em acordo ainda, na verdade As famílias receberam orientações de assistente social da defesa civil do município A gente está analisando a possibilidade de família extensa, amigo, alguém que possa oferecer hospedagem Nessas primeiras horas aqui Posteriormente a empresa vai estar fazendo locação de imóveis Com a mesma configuração dessas residências Para estar alojando essas famílias Até que eles possam reaver o prejuízo nas residências De acordo com a prefeitura, a Secretaria Municipal de Obras Responsável pelo serviço no local Acionou a empresa contratada, JM Terraplanagem A mesma tomou as medidas providências Irá arcar com todos os custos necessários A restauração dos imóveis atingidos As vistorias foram iniciadas com técnicos da defesa civil e corpo de bombeiros Obrigado 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 Obrigado